Não é tolo, aquele que dá, aquele que dá, mais forte, vamos lá, não é tolo, aquele que dá, o que não pode reter, para ganhar, o que não pode perder. Dino Aliote, ele foi morto aos 27 anos pelos algas, índios do Equador, ele foi o primeiro missionário a pregar para esses índios, sua esposa Elisabeth Aliote, além dele morrer, ele morreu em umas quatro amigos, e ela, em vez de voltar para casa, ela foi evangelizar a tribo de índios que matou o marido dela, e o que impactou a vida dela, é que a maioria dos índios se converteram, e no dia que ela foi batizar nas águas, vários índios, um deles falou assim, você não pode me batizar, e ela disse, por quê? Porque foi eu que matei o seu marido, e ela disse assim, eu vou me batizar, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é tolo, aquele que dá, o que não pode reter, para ganhar, o que não pode perder. Meus irmãos, missões, é muito mais, do que uma viagem para o estrangeiro. Missões é, a vida da igreja. Pastor Lúcio Elcheve falou, que toda igreja, que não fizer missões, ela deixará de existir. O primeiro missionário que veio para o Brasil, foi Robert Nikes, no ano de 1854, membro da igreja congregacional. A igreja congregacional, é uma das igrejas mais antigas, igrejas protestantes, mais antiga do mundo, mas ela abandonou um princípio vital para o crescimento da igreja. Ela deixou de fazer missões. Quando o pastor Paul Young-Kishu esteve no Brasil, em 1982, ele estava pregando no estádio do Maracanã, no Congresso Mundial Pentecostal, e ele disse, se existe um país no mundo, e uma igreja no mundo, que não pode deixar de fazer missões, é a Assembleia de Deus, porque nasceu da obra missionária. Todos nós que estamos aqui, somos fruto do trabalho missionário. Alguém, pastor Domingos, veio de longe, deixou casa, família, emprego, deixou tudo e saiu para pregar o Evangelho a outros lugares. E a nossa convenção tem essa marca. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, da Convenção Geral, é conhecida como a Assembleia de Deus da? Missão. Missão. A Assembleia de Deus da? Missão. Outra vez, a Assembleia de Deus? Da missão. Missão. E a nossa convenção CETA, CETA significa o quê? Diga comigo, Serviço de Evangelização das Regiões Tocantina e Araguaia. Entendeu? Diga, Secretaria de Evangelização. Irmão, nós temos missões de evangelismo na nossa sigla, princípios que nós não podemos abandonar jamais. Mas, qualquer pessoa que não quer ser um missionário, ele se torna um impostor. Nós não podemos negar a nossa própria identidade. Meus irmãos, nessa função, eu e você que estamos aqui, todos nós somos um missionário. Amém? Diga assim, eu. Então, fala mais forte e diga, eu sou um missionário. Não diga outra vez, eu sou um missionário. Amém? Vamos lá. Quem gosta de ler, diga a glória a Deus. Deus vai você ter que comprar. Diga, meter a mão no bolso. Coloca a mão no bolso aí. Diga. Você nunca será um missionário se você não gastar com livros. Olha aqui os que eu vou indicar para você aqui. ó, a missão do povo de Deus, missão transformadora. Esse livro aqui, qualquer pastor, aluno que vai fazer missões e ele passa a ter um seminário de missiologia, é o primeiro que o pastor indica. Quando eu comprei esse livro, eu estava junto com a minha esposa. O meu, esse livro que eu comprei na época, ele custou 109 reais. Minha esposa quase dá um ataque cardíaco. Ela falou assim, tu podia pegar esse dinheiro para comprar sapato, para mim. Eu falei, mas como é que eu vou ler o teu sapato? Não dá. Então, tem que comprar livro. Teologia Bíblica de Missões é da CPAD. Até os confins da terra irmãs se livram aqui. É a biografia de todos os missionários, desde Atos dos Apóstolos até os dias atuais. Todos. Um trabalho excelente. Excelente. Alegre-se os povos. A visão de John Piper que incendiou a missão atual. John Piper é figura carimbada em todos os congressos de missões no Brasil e no mundo. Um pastor latista de uma igreja bem pequena. Mas a sua visão da alegria dos povos. Ele diz o seguinte, por que um índio adora a lua? Por que alguém ama a bebida e as drogas? Por quê? Porque não conhece Jesus. Porque a partir do momento que ele conhecer Jesus, a visão dele muda. Mas, para que esse índio conheça Jesus, e o bêbado e o drogado conheçam Jesus, eu e você devemos ir até ele para pregar o Evangelho. Muito bom. O clamor do mundo, irmão, esse livro eu leio todo ano. Eu ganhei esse livro de um irmão quando eu era solteiro, cumprindo a missão, com combas, que é o livro do missionário Ronaldo Lidório, um cara que morou em Gana nove anos e traduziu o Novo Testamento para a língua com combas. É a biografia dele, com a mão no arado do jornal Heróis da Fé. Esse livro aqui, quem não tem, quem conhece esse livro Heróis da Fé? Quem tem? Óbvio, vários irmãos. É um livro que você tem que ler. Quem não tem, tem que comprar. Livraço. Esse livro aqui, eu agradeço a Deus, a Bíblia e a esse livro para me tornar o homem que eu sou hoje. Porque esse livro me ajudou na juventude a orar, a ler a Bíblia, a pregar o Evangelho. Irmão, eu preguei na delegacia, eu era solteiro e nós estávamos um grupo de jovens evangelizando em Tucuruí, aí nós estávamos tão cheios da glória de Deus que nós passamos em frente à delegacia. Aí o Edinaldo, que é pastor, falou assim, mas por que a gente não prega na delegacia? Eu disse, pô, nós vamos lá. Bora, eu cheguei lá para o delegado, meu amigo, nós somos o jogo da igreja do pastor Céu. Ele falou, eu ponho ele para o pastor Céu, meu vizinho na vila, e a gente quer falar de Jesus para esses presos. Aí ele falou, não é agora. Vocês têm coragem? Tem, então bora, rapaz. Chegamos lá, eu lembro até hoje, tinha 17 presos na delegacia. Dos 17, eu e os irmãos conhecíamos 14. Gente da nossa juventude, tinha um que morava na rua da minha casa, eu nem sabia que ele estava vivo ainda, o cabra. E tão ruim que era. O nome dele, ele chamava ele de Piché. Isso é nome de gente, Piché. E eu lembro que nós entramos na delegacia e na hora eu pedi o portário para pregar, subi no banco, preguei. E quando eu fiz o convite, dos 17, 14, aceitaram Jesus. O delegado contou ao pastor Céu, o pastor Céu chamou a gente no gabinete na segunda-feira para contar a história da delegacia. Eu falei, vai disciplinar a gente, quer ver? Ele falou, rapaz, que história é essa esse delegado da delegacia? Se cometeu um monte de preto, ele falou, rapaz, foi uma bênção. Eu falei, é verdade. Aleluia. É glória. Aí lá começou. Esse livro aqui incendiou o meu coração. O fator belccedé é que a visão de Tom Richardson para missões é tremenda, tremenda. Porque às vezes os missionários, diga missionários. Missionários. Não, fala mais forte, diga missionários. Missionários. Os missionários, faça assim com a mão, diga quem vai. Quem vai. Diga os missionários. Os missionários. É quem vai. Quem vai. Diga tchau. Tchau. Ele vai. Tchau. Diga, o missiólogo. Missiólogo. Diga, missiólogo. Missiólogo. É quem estuda missões. É quem estuda missões. Diga, missionário. Missionário. Vai. Quem vai. Diga, missiólogo. Missiólogo. É quem estuda. É quem estuda. Tem gente que quer ser missionário, não quer ser missiólogo. Para você ser um missiólogo, você tem que ler esses livros tudo aqui. Em menos de um ano. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que conhecer. Você tem que entender. Por que que Daniel Berg saiu da Suécia e veio no Brasil em 1909? Por quê? Irmão, ele morava na Suécia. Diga Suécia. 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 Irmão, se você botar lá na internet, imagem da Suécia, vídeo da Suécia. Irmão, Suécia é um lugar que neva, digeram. Terceiro lugar na escala de viver melhor no mundo. O Brasil, você nem onde é que está, mas é bom demais o Brasil. Aleluia. O Brasil, principalmente o Maranhão. Glória a Deus. Você entendeu? Eles saíram de lá. Sabe por que que a gente usa a terra? Não é porque os políticos usam não. Porque quando os missionários vieram para cá, eles vieram do frio. Isso aqui só se usa no frio. Aí eles vieram para Belém do Pará, 40 graus, começaram a usar a terra. Sim. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. É, por isso. Mas isso aqui se usa no frio. Inclusive, no Brasil, quando faz frio, a gente usa o terra. E é bom demais. Mas quando faz calor, misericórdia. Mas você já pregou muito no Pará, hein? Lá é quente, irmão. Lá não dá para usar a terra. Mas o povo verde. Ele veio de uma cultura diferente. Vem para cá e você pergunta por quê? Missões. Deus chamou eles para uma alta função. Amém, irmãos? Você tem que entender. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu preciso. Eu preciso. Entender. Entender. Missões. Então, nós precisamos de missionários. Diga missionários. Missionários. E missiólogos. Pessoas que estudam de missões. Que vão aos lugares para estudar. Estudar a cidade. Santo Antônio Descobrimento. Quantos bares tem? Quantos lá no Maranhão chama boca de fumo? Aqui eu não sei. Aqui não chama. Já tem, né? Tá? Boca de fumo. Protíbulos. Motéis. Bares. Quantos tem? Quantas igrejas tem? Aonde não tem igreja? Aonde tem igreja? Aonde precisa de igreja? Os lares que precisam. Como é os lares? É filhos que crescem os pais. Mas quem faz isso é missiólogo. Precisão de estudante de missões. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Vamos lá. Deus e irmã, essa frase do Guilherme Cara, eu quero que você leia. Diga comigo. Queres? Queres? Grandes coisas de Deus. Grandes coisas de Deus. Faça. Faça. Grandes coisas para Deus. Grandes coisas. Diga comigo. Se eu quero. Se eu quero. Grandes coisas para de Deus. Grandes coisas de Deus. Eu preciso fazer coisas grandes para Deus. Você falou, vai pensar, às vezes a gente quer tudo de Deus e não fazemos nada para Deus. Às vezes a gente quer que Deus nos dê tudo. Você já sonhou ganhando na loteria? Quem já sonhou, diga amém. Levanta a mão aí. Quem já sonhou, diga amém. Você já jogou? Não. Às vezes a gente quer ser um grande pregador, mas a gente não quer orar nem cavar o poço. Às vezes a gente quer ser um grande cantor. Meu irmão, eu não canto nada. Se eu fosse gravar um CD, eu tinha que gravar, não era um, era dois. Era um cantando e o outro pedindo desculpa para o povo. Tão ruim que eu canto. E às vezes a gente quer muito de Deus. Grandes. A gente passa no lado do sul, quero uma casa dessa. Quem quer coisas grandes de Deus, faz coisas grandes para Deus. Aleluia. Graças a Deus. Essa frase, ó. Missão é o método que Deus adotou para a divulgação do Evangelho. Só tem um jeito dos muçulmanos se converter ouvindo o Evangelho. Ouvindo a pregação. Só tem um jeito do teu vizinho se converter ouvindo a pregação do Evangelho. Tá? Vamos lá. Um pastor veterano disse. A igreja que não faz missões vai deixar de existir, meus irmãos. Ela não vai existir mais. As Assembleia de Deus, ela não pode perder a visão missionária nunca. Nós estamos engadinhando ainda. Eu sou missiólogo, pastor Sérgio. Eu estudo missões. Eu dou aula de missões. Eu escrevo sobre missões. Quando você estuda a história da igreja batista. Duas igrejas. Batista e presbiteriana. Mesmo na igreja presbiteriana, eu participei de um seminário lá na Presbitéria Nacional. Um ano entra no cofre deles mais de 2 milhões de reais para divertir em missões. Missionários lá estão atrás. Inclusive o pastor pregando. Ele falou. De vez em quando eu vou lá na Assembleia de Deus. Ele mora em Goiânia. Eu vou lá na Assembleia de Deus. Pastor Isson. Pastor Isson. Me dá aí uns 10 irmãos aí da Assembleia de Deus. Porque aqui está difícil. E o Isson vai lá. Pega, meu filho. Pode escolher aí. Tem um monte aqui. Porque aqui todo mundo é missionário. Aleluia. Não, e quando ele falou isso. Eu, mais um e outro. Só tinha dois pastores da Assembleia de Deus. Aí ele falou assim. Eu falei. Eu sou da Assembleia de Deus. Aí ele falou assim. É verdade ou não é? Eu digo. É verdade. Qualquer um aqui pode ser missionário. Que está aqui agora. Que está aqui agora. Amém? Amém. Cadê o missionário? Levanta a mão. Deixa eu ver o missionário. Levanta. Qualquer. Qualquer um que está aqui. Eu posso mandar ir lá no terreiro da macumba da dona Joaninha. E lá. O salão. Vai ou vai? Vai ou não vai, irmão? Qualquer um. Tá? Vamos lá. Compreendendo a missão. Oh, meus irmãos. Você já ouviu falar do conde Von Zinzendorf? Quem já ouviu falar? Von Zinzendorf. Ele viveu de 1700 a 1760. Esse homem, ele criou o maior trabalho missionário da história da igreja protestante. A maior. Olha. Os primeiros missionários foram 12 moravianos. Eles se venderam como escravos. Afim de alcançar os escravos negros da Índia Ocidental. Chegou um missionário na igreja deles. Na Morávia. O conde Von Zinzendorf. Era um herdeiro de terras na Morávia. Enquanto é que ele foi estudar Direito em Londres. Entrou no museu. Chegou lá, tinha uma imagem. E nessa imagem tinha uma imagem de Jesus carregando a cruz. E mais na frente, uma imagem de Jesus caindo. E tinha uma frase que dizia assim. Ele fez tudo por você. E o que você está fazendo por ele? Ele abandonou a faculdade de Direito. Voltou para a Morávia. Começou a orar. Foi quando começou uma perseguição dos protestantes da Europa. E ele recebeu a primeira família. A segunda família. Quando ele foi ver. tinha mais de 13 mil crentes nas suas propriedades. E ele começou orando. E Deus mandou para lá um irmão que morava na África Ocidental. E ele disse assim. Nós precisamos de alguém que fale de Jesus. Porque lá ninguém fala de Jesus. Dois coveiros. Tem algum coveiro aqui? Não. Quem quer ser coveiro aqui? A irmã vai dizer. Não, não, não. Tá? Dois coveiros. Se venderam. Eles não podiam ir lá visitar. Eles tinham que se vender como escravo. E eles se venderam como escravo. Para pregar para os negros. E aqui, meus irmãos, eu quero que você entenda. Quando eles subiram no navio. Eles gritaram de lá. Diga comigo. Que o Cordeiro. Que o Cordeiro. De Deus. Que ele foi morto. Receba. Receba. Galadão. Galadão. Seu sofrimento. Seu sofrimento. Essa frase aqui marca a história da igreja até hoje. Vons Zizendorf entendeu o que Deus queria fazer. E ele começou a enviar missionários para o mundo todo. Em pouco tempo ele enviou mais de três mil missionários. Inclusive para a América do Sul. Ele saiu atrás. E a igreja foi esvaziando. E ele mandando, mandando. Por último. Só ficou ele e o porteiro da igreja. O porteiro era o Ferreiro. Um cidadão solteiro de 50 anos de idade. Aí ele chamou o porteiro e falou assim. É o seguinte. Me falaram que tem um lugar para cá. Chamado de Groelândia. Groelândia é. É para onde? É para ali. E lá precisa de missionários. Você quer ir? Aí o Ferreiro disse assim. Ô doutor, eu vou. Se o senhor me der um par de botinhas. Dá para entender que é andar descalço. Aí o conde falou. Não seja por isso. Eu tenho um par de botinhas. Eu vou te dar. Foi lá e buscou o par de botinhas. Aí ele falou. Agora eu vou. Aí o conde Vons Zizendorf falou. Só que tem alguns problemas. Número um. Não tem dinheiro para me mandar. Número dois. Se você for, você não volta mais. Porque você tem 50 anos. Você vai morrer para lá. Terceiro lugar. Eu preciso que você vá hoje. O mais rápido possível. Não, mas eu vou de manhã. O senhor vem aqui de manhã? Que eu vou. Tá bom. Aí o conde foi para casa. Dirigiu o curso. Turmiu. De manhã cedo. Quando ele voltou lá na oficina dele. Estava fechado. Aí o vizinho falou assim. Não, rapaz. Naquela noite ele deu tudo que tinha. E o segundo foi embora. Para a Groenlândia. Tem mais ou menos oito anos que eu li um relatório dos crentes da Groenlândia. 60% da população da Groenlândia é crente em Jesus Cristo. Glória a Deus. Por causa de um ferreiro com uma o tipo. Por último, o conde. Não tinha ninguém para mandar. Ele foi. Aos 70 anos de idade, ele foi para o seu funcionário. Ficou nove anos lá sem voltar na Morávia. Viu a mulher dele uma vez. Um belo dia chegou uma carta que a esposa dele tinha falecido. Ele disse assim. Eu não volto para a Morávia. Poderia voltar por causa da minha esposa. Vou, Zizendorf. Aqui é o símbolo da igreja moraviana. A igreja moraviana não existe mais. Ela está apenas na história. Então, para você ter uma ideia. O Brasil, a Assembleia de Deus, tem 110 anos. O primeiro culto do Brasil aconteceu em 1854. E nós ainda, em quase 150 anos de história, nós não enviamos ainda 3 mil missionários para o mundo. Nós e os moravianos em pouco tempo. Eles começaram uma campanha de oração, 24 horas, que durou 100 anos. 100 anos orando ininterruptamente. Isso é missões. Escreva na sua agenda que eu vou falar. Diga comigo, missões não é emoção. É razão. Digo outra vez, missões não é emoção. É razão. Eu li a história do missionário Tito, que chegou no Havaí em 1884. Em um ano, se converteu 2.400 pessoas. Em um dia, ele batizou 5.400 pessoas. Sua história é contada pelo pastor Oswald Smith, no livro Paixão pelas Almas. Em compensação, Robert Murray ficou 29 anos na China. Quantos anos? 29. Quantos anos? 29. 29 anos depois, ele batizou a ovelha de número 12. Em 29 anos, apenas 12 pessoas aceitaram Jesus como salvador. Missão não é emoção. Missões é razão. Na missão, primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Irmãos, na missão, é onde Deus quebra o nosso orgulho, a nossa prepotência. E os nossos talentos não quer dizer nada. Eu fui missionário. Eu sofri no campo missionário. A Anne, ela tinha um ano, ela sofreu doente. Minha esposa adoeceu. Irmão, eu fui pastor, eu fui missionário numa região, num lugar tão ruim, mas era tão ruim, que até o Satanás mudou de lá. Sofri muito no campo missionário. Mas Jesus me deu vitória. Passei necessidade, mais de um ano sem comprar um sapato. Passamos necessidade, mas Deus honrou a nossa fé. Não é emoção. Eu gosto de ler. Às vezes eu leio, e eu leio exageradamente. Eu leio mesmo. Eu leio muito testemunho. Mas eu vejo que a maioria das pessoas que tiveram um grande sucesso no trabalho missionário, primeiro teve que sepultar os seus filhos. Primeiro teve que sepultar a sua esposa. Diga a Dona Irã Judson que sepultou três esposas antes de morrer. Teve um missionário que os oito primeiros filhos dele morreram todos. Diga-se, João Calvino, que o único filho dele que nasceu morreu um ano depois. Depois morreu sua esposa. Aos 29 anos ele já tinha dor de cabeça crônica, problema renal, problema de depressão. Meus irmãos, nada vem fácil. Porque com Jesus tudo foi difícil. E tem uns aí que querem conquistar a cidade só profetizando, decretando. Eu decreto. Eu decreto. Chego em casa à meia-noite e eu decreto para minha esposa fazer uma janta para mim. Ela fala, hum. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa, anima, de vez em quando eu decreto. Fala. Ela nunca falou. Vamos lá. Deus bom, eu quero passar filme para você assistir. Quem gosta de assistir filme, diga amém. Eu sei. Eu sei. Você tem Netflix, Amazon, Aleluia. Vamos lá. Chama. Uma chama da escuridão. É a história de William Carey. Esse filme você acha no YouTube. Tá? Diga comigo. Uma chama na escuridão. Uma chama na escuridão. É a história desse sapateiro. Diga sapateiro. Sapateiro. Primeiro missionário. Dentro da história da igreja protestante, ele foi o primeiro missionário. Ele saiu para a missão no ano de 1794. Sapateiro foi para a Índia. Irmãos, 40 anos depois ele já tinha traduzido a Bíblia para 60% da língua do mundo. Ele era analfabeto quando chegou na Índia. Deus o honrou o Carey de uma tal maneira que ele é até hoje na Índia uma das maiores personalidades da história. Um missionário, pastor Domingos. Tem também a história, primeiros frutos, a história dos moraviões. O filme, esses dois aqui, são os coveiros que foram enviados como missionários. Tá bom? Vamos lá. Missão vem do latim. Mito. Diga mito. Mito. Significa o quê? Enviar. Esses dois verbos são frequentemente traduzidos no latim com a expressão mitéria. E as palavras derivam do português missão. Diga missão. Missão. Ou missões. Ou missões. Mas no português, diga comigo, missão. Missão. Incubência. Incubência. Diga comigo, missão. Missão. Incubência. Incubência. Para fazer uma missão. Todos nós nascemos para fazer alguma coisa. Missões é a prática. Tá? A palavra missionário é a palavra grega apostelo. Apostoleo, que quer dizer apóstolo. Diga comigo assim. Missionário. Missionário. E apóstolo. E apóstolo. É a mesma coisa. Diga missionário. Missionário. E apóstolo. Apóstolo. É a mesma coisa. Significa. Diga significa. 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 Enviar. Diga. Enviar. Diga. Apóstolo. E missionário. O português. É a mesma coisa. Significa. Quem quer enviar. Tá? Então, missionário. É quem vai. A gente não pode consagrar um missionário para ficar aqui. A gente tem que consagrar um missionário e dizer tchau. Ah, mas não tem dinheiro. Se vira. Não foi eu que te chamei para ser missionário. Foi Jesus. Então, vai falar com o dono da obra. E o cabo, ó. Cara, se eu for. É. Você tá entendendo? Missionário é quem vai. Daqui é missionária. Vê se quando aparece na nossa igreja. A missionária. Eu falei, você olha a missionária aonde? Ah, eu sou da campanha dos sete. Você manda do sapatinho de fogo de Jeová. Falei, minha filha, você pode ser o quê? Agora, missionária você não é. Na nossa convenção, as irmãs têm um título, né? De missionária. Mas nós não podemos mandar embora, né? Cadê a irmã? Não pode. De jeito nenhum. Nós estamos no sal, né? Tá? Sobre a grande comissão. Meus irmãos, é um assunto interessante. Eu tenho esse... Eu tinha... Na verdade, esgotou o meu livro Desafio Missionário. Mas lá eu falo sobre a grande comissão. Tá? Que nós temos o texto de Mateus 28 e 19, que eu li hoje. Nós temos Marco 16 e 15. Nós temos Lucas 24 e 47, João 20 e 21 e Atos 1 e 8. Esses cinco textos, eles estão ligados, mostrando que a igreja tem que fazer missões. Igreja, eclésia, tirado para fora, da mesma forma que o Senhor tira, Ele envia ao mundo que Ele tirou. É por isso que a gente tem que ser estratégico e pegar as pessoas que se converteram a Cristo, mas do Sérgio. E mandar eles pregar de onde eles saíram. Por exemplo, um cara que gostava de tomar umas cachaças para esquecer a pobreza. Aceita Jesus como salvador. Aí você pega e fala, tu vai lá, mas não é para encher não, é para trazer. Tá? Chega lá, ele vai saber, fala, olha, eu vou abrir. E é verdade ou não, irmão? Quem concorda, eu diga amém. Entendeu? Então, missões, essa parte, fala exatamente sobre isso. Tá bom? Missão. Missão, diga comigo. Missão? Missão. Elevar. Elevar. A mensagem do Evangelho. Atravessando uma barreira cultural. Meus irmãos, hoje se faz missões diferentes da época de Gunnar Vig e Daniel Vé. Deixa eu explicar para vocês aqui. Vamos lá. Jovens aqui, quem tem menos de 18 anos, levanta a mão. Vocês querem ser missionário. Na Rússia, Finlândia, tem que estudar. Como disse o pastor Sérgio, ele falou algo aqui interessante. Ele quer pregar num país, mas ele quer chegar com a profissão. Por quê? Porque as portas se abrem. A igreja que mais envia missionário para o mundo, hoje, hoje eu não sei porque é a minha última pesquisa que eu fiz, foi há três anos atrás. É a igreja do pastor Paul Young-Chu. Inclusive, quando ele faleceu no passado, saiu um documentário lá na CPAD que dizia, CPAD Vídeo, que ele tinha um milhão e cem mil, mas agora caiu para novecentos mil. Aí você ouve assim, uma igreja que tinha um milhão e cem mil, agora tem novecentos mil, está perdendo membros. Mas a igreja do Paul Young-Chu, por vários anos, dentro de uma escala de missões, ela foi a igreja que mais enviou o missionário para o mundo. Um dia ele estava orando, eu li essa história, e Deus falou para ele evangelizar. A China, a China tem um bilhão e duzentos mil habitantes. Coreia do Sul, um país pequeno, muito menor do que o Brasil e muito. E o que ele fez? Começou a preparar os crentes para enviar para a China. Esses crentes vão como engenheiros, como arquitetos, como médicos. Muitas irmãs vão como empregadas domésticas. Mas qual é a intenção delas? Intenção missionária. Eles vão trabalhar em uma empresa e lá eles pregam para os chineses. Eles vão trabalhar em uma casa, pregam para aquela residência. Irmão, a gente não tem essa estratégia. Se eu e você temos o desejo de ir para a Inglaterra, é para te ganhar dinheiro. Não é para falar de Jesus. Tem um pastor que veio falar para mim que tinha sido pastor missionário em Londres. É porque eu fui missionário em Londres? Sério, rapaz? Rapaz, eu sou curioso. Falei, moço, tu foi lá na catedral de Westminster? Catedral? Não. Tu foi no tabernáculo metropolitano lá de Helmut? Não. Rapaz, tu visitou um túmulo de John Wesley, rapaz? Não. Tu foi fazer o que na Inglaterra, rapaz? Foi trabalhar, ganhar dinheiro. Congregou? Não. Você vai em Belém do Pará. Crente que vai em Belém do Pará. Não vai lá na igreja mãe? Meu irmão, eu sou maranhense, criado do interior do Pará. Fui em Belém do Pará. Curiosidade, fui no templo central de Belém. Era quatro da tarde, o templo estava aberto. Meu irmão, eu entrei embaixo, a loja. Aí eu falei, olha, dona, tudo bom? Eu sou lá do Pará, ou sou lá do interior. Eu quero ir lá no templo, fazer uma oração. Não, pô, você é só se eu subir a escada aqui. Irmãos, confesso. Quando eu entrei no templo, o pastor Sérgio conhece. Irmão, quando eu entrei no templo, eu chorei. Eu vejo na minha mente, quem? Daniel Bergen, Gunnar Bingre. A história daquela igreja. E eu fui no púlpito. Um tempo ruim que não tinha celular, rapaz. Se não, eu tinha feito uma selfie. Fui no púlpito da igreja. Tinha um cidadão limpando. Eu falei, moço, eu posso subir? Não, pode. Fica à vontade. Rapaz, eu fiz assim, dormando. Falei, no púlpito, assim. Eu falei, rapaz, meu nome de Deus, rapaz. Se é um sã pegava na cabeça. É. Como é que a pessoa vai num lugar desse e não visita os grandes templos? Meu irmão, o trabalho missionário, ele lhe dá isso. Ele lhe dá privilégios e, às vezes, requer sacrifício. Tem a história que... Eu falei do pastor João, que foi um, velho, que veio para o Brasil. E ele pregou o evangelho aqui em 1930. Ele pregou o evangelho no Maranhão. Se converteu três jovens. Pastor Francisco, o Francisco, o Alcebíades. Não, se converteu. O Doce Francisco e o Alcebíades. Os três. E ele já pegou esses três. Falou, vocês vão ser nos ajudantes, tá? Aí ele começou a trabalhar os três. Aí um teve logo uma chama para pregar. Começou a pregar e tal. Ele já mandou para Pinheiro. Ele já começou a fundar o Assembleia de Deus em Pinheiro. Um outro já foi mandado para outro lugar. E esse... E o outro Francisco... O Francisco Dois foi lá para o interior do Maranhão. E esse Francisco Dois ficou com ele um tempo. Ajudando ele a andar de mula. Porque ele só andava na mula. E, às vezes, a mula ficava preguiçosa. Então, ele puxava a mula para subir e descer a ladeira. Aí, quando foi um dia, o pastor João olhou para ele e falou assim... Francisco, eu vou te falar aqui uma coisa que eu quero que tu guarde para a tua vida. O Francisco de Pinheiro vai ser o maior pregador do Maranhão. Sabe quem é esse Francisco? Francisco Gomes. De lá ele foi para Bacabal e fundou a Assembleia de Deus em Bacabal. Francisco Gomes é pai do maior pregador que o Brasil tem. Que é o pastor Gesiel Gomes. Que é filho de Bacabal. Aí ele diz... O Alcebíades vai ser conhecido no mundo todo. Quem é o Alcebíades? Alcebíades Pereira de Vasconcelos. Foi pastor de Belém do Pará. Foi pastor de São Cristóvão. Foi o primeiro pastor brasileiro a pregar no Congresso Mundial Pentecostal. Viajou para Oslo, para os Estados Unidos. Um cara lá no interior do Maranhão. Aí o pastor João falou... Agora tu, Francisco, tu vai ser pastor a vida toda do interior. Tu vai ser pobre. Pobre. O Francisco hoje era um pastor jubilado. De mais de 90 anos de idade. Que mora na cidade de São Pedro dos Crentes. E ele diz... Do jeito que falou, aconteceu. Às vezes a gente quer ser missionário? Para fazer o selfie. Para fazer os vídeos. Eu fico espantado hoje. Com as pessoas que vai bem aqui fazer uma viagemzinha bem aqui. Em Águas Lindas. Fica um dia só caminhando uma hora. Aí já volta de lá missionário. Missionário fulano de tal. Prega de um culto. Que de vez em quando Deus tem a sua misericórdia da gente. Usa. Aí o cara já se acha o pregador. É, para eles eu liguei para um. O cara é meu amigo, rapaz. Aí eu, ô, irmão. Pode o senhor. Rapaz, quando é que tu vem aqui? Não, eu falo o que você quiser. Vamos, você vem dar uma palavra para nós. Se o senhor mandar aí 3 mil reais. Falei, como é que é, rapaz? Meu amigo, eu te conheci. Tomando chupa da boca de jumento, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. 3 mil. Sabe quanto é que eu ganho por mês? Quem ganha 3 mil reais por mês é o pastor Reginaldo aí. Semana, né? Nem por mês. Você está entendendo? Acaba já se achando grande. Não, não é bem assim. Diga, missões é coisa séria. Diga assim, missões é coisa séria. Irmãos, você vai trabalhar com pessoas. Pessoas que têm mais problema do que você. Pessoas que precisam de ajuda. Ajuda espiritual. Diga, ajuda espiritual. Irmão, você vai entrar no terreiro do inimigo. Hoje, nós estávamos conversando. Eu estou vindo com o trabalho de evangelização do Pedregal. E o irmão, eu esqueci o nome dele, né? Eu vejo lá do pastor Jair Nilson, antes de conversar. Ele falou para mim, pastor, nós temos que ir para um lugar onde nunca o evangelho entrou. Eu falei, é verdade. É luta. É dificuldade. Eu preguei numa cidade do Piauí, chamada de Regeneração. Em 1970, a igreja de Belém mandou o primeiro missionário para lá. E quando eu preguei lá, quem era o pastor de lá, da época era o pastor Valdir, que também era de Belém. Ele disse assim, vem cá, pastor, bora fazer uma oração no templo. Eu vou te contar um pouco da história aqui do templo. Aí nós fomos para o púlpito. E eu ia pregar à noite, preguei à noite. Ele falou assim, olha, aqui foi o lugar onde morreu o primeiro missionário. Falei, como é que é? Primeiro missionário que chegou aqui, mataram ele. Ele estava pregando aqui. Ele comprou o lote, fez o primeiro culto, chegou uma multidão, mataram ele de paulada. O pastor Firmino mandou o pessoal buscar o corpo, que nem a funerária que ia sepultar o missionário. E o pastor Firmino estava em uma reunião do ministério e falou assim, eu quero saber se tem aqui alguém para ir lá para o Piauí. Porque acabaram de matar o nosso missionário. E eu preciso de outro lado. Aí o irmão falou, aí chegou um paraibano. Cadê o paraibano aí? Levanta a mão aí, cadê. Ninguém? A irmã? Não, né? Tá. Aí chegou o irmão do paraibano, um diácono. Falou assim, é pastor, se o senhor precisar de um paraibanozinho. Falou, não, meu filho, não tem outro, é tu mesmo, vai. Aí o irmão chegou lá, conta, o pastor Valdir falou que quando ele chegou o sangue, estava lá ainda o pastor sangue. Ele deu uma limpeza, anunciou o culto na rua, a multidão foi. Mas a multidão foi diferente agora. Falou assim, rapaz, tem outro doido aí. Esses crentes é tudo doido, da lei dos crentes. Porque nós acabamos com um, agora vem o outro para morrer. Só que em vez deles fazerem o mal, eles ouviram a pregação. O pastor fez o convite, 17 aceitaram Jesus como salvador. Meus irmãos, hoje, pastor Regina, hoje nós conhecemos o que os outros plantaram antes da gente. E alguns plantaram com a própria vida. Meus irmãos, eu conheço pastores que perderam filhos com malária no Pará, malária, febre amarela. E eles lamentam até hoje. Eu conheço filhos que sepultaram o pai por obedecer a ordem da convenção, ir para um lugar difícil, difícil, o presidente que mandou sepultar. E hoje, irmão, nós temos o maior privilégio, porque hoje não se faz missionário como fazia antigamente. Para você ir, a igreja ajuda, você tem um salário fixo. Você quer se formar? Tem agências que lhe formam. Você quer ser missionário aonde? Na China? Você quer ser missionário aonde? Na Groenlândia? Você quer ser missionário aonde? Tem os caminhos. Você quer ser? Então vai estudar, estuda há dois anos, aprende a língua, lhe envia, pague o seu salário, pague o aluguel. Hoje está muito fácil, irmãos. E hoje está tão fácil que ninguém quer ir. É. Às vezes a gente faz convite para os jovens. Se é um jovem aí que quer ser missionário, ninguém, irmão. Ah, irmã, levantou a mão? Eu vou fazer a pergunta agora. Segura aí. Vamos lá. Eu volto a filha. Vamos lá. Cadê os jovens que quer ser missionário? Levanta a mão. Deixa eu ver os jovens. Rapaz. E os jovens lá de São Sebastião? Nenhum, rapaz. Se não levantar a mão, vai do pé. Ou gosta. Levantou tudo. Aleluia. Tá? Você está entendendo? Me soa, meu irmão. Aqui o Ronaldo Lidoro. Esse aqui foi um missionário em Concombas. Ele ficou nove anos lá. Ele pegou malária, parece que oito vezes. Ronaldo sofreu, irmão. Esse homem aqui é o maior misiólogo do Brasil. Quem já ouviu falar do pastor Ronaldo Lidoro? Levante a mão aí. Já ouviu falar? Olha, o pastor João. Ele foi meu professor do mestrado. Bom, esse cara é tão simples. Mas é tão simples que você fica até triste. É. Simplicidade dele. Você fala assim, rapaz, esse homem deveria ser mais orgulhoso. Não é, rapaz. Simples. E ele escreveu um artigo dizendo que missões é um movimento de Deus que revela para nós quatro pontos importantes. Faça assim com as mãos. Diga quatro. Falando em quatro, moço. Não. Falando em quatro. Esse relógio está doido. É isso mesmo, pastor Zé. Então, vamos lá. Vamos me dar dez minutos. Amém? Amém, irmãos? Amém? Não tem ninguém dormindo, não? Deixa eu ver. Ah, tem uma moça ali. Só. Eu estou pregando Marquê Paulo hoje, viu? Marquê Paulo dormiu, que caiu no meu, né? Lá, lá. Olha só. Quatro pontos importantes. Primeiro, diga comigo, o sacrifício do Cordeiro. Segundo, diga comigo, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Sobre a igreja de atos. O qual capacita. A comunicar. Esta palavra revelada. Terceiro, diga comigo, o amor do Pai. Amor do Pai. E outra vez, o amor do Pai. Amor do Pai. E em último lugar, diga a ação da igreja. A ação da igreja. Resumindo, o sacrifício do Cordeiro, o poder do Espírito, o amor do Pai e a ação da igreja. Eles, essa parte aqui, eu acho linda demais. Está no meu livro. Serve da obra missionária. Portanto, não é a visão do mundo. E sim, a ação de Deus. Não é você. É o Deus Todo-Poderoso. Irmão, na missão, o próprio Deus vem. Eu falei para vocês, quando eu fiz a leitura, a maior promessa de Deus para o missionário estar em Mateus 24, ou melhor, 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na missão, a gente pode se sentir desamparado por todos, menos por Jesus. Quando eu fui missionário em Chapada, a Anne tinha um ano. E a igreja do Pará me mandou para lá, me dando uma ajuda. E eu lembro que, lugar carente, a gente distribuiu, eu fiz as compras. Não sei o que a gente ajudou, acabou. Acabou a comida. A mulher falou, amor, só tem um pedacinho de carne e um pouquinho de feijão. Eu acho que está mal para o almoço. Eu digo, não, mas eu ligo para o pastor. Falta o quê? Sete dias para chegar o dinheiro. Não, mas eu ligo para ele, o pastor. É meu amigo, rapaz. Aí eu liguei para ele. Ela falou, então eu vou preparar aqui o bifezinho. Ah, eu liguei para ele. Pastor, pastor, pois é, rapaz, que tal mesmo, rapaz. Eu tenho como se eu adiantar aí o dinheiro. Aí ele disse assim, olha o missionário. Lá no Maranhão é Timbira. Aí é Silbira. E dirigou. Aquele cartãozinho. Quem lembra do cartãozinho? Que você colocava lá, comprava 50 unidades aí. 49, 48. Pois é, aqui está bom, está bom e acabou. Aí eu cheguei com a mulher e falei, amor. Ela disse, e aí o que o pastor disse? E minha filha disse o seguinte, que lá no Maranhão é Timbira, que é Silbira. Ela falou, ah, meu pai. Está bom. E eu lembro que a gente, por uma noite, de manhã cedo eu acordei, eu lembro até hoje, eu estava fazendo o meu devocional. Minha arca, minha bíblia. E alguém bateu na porta. Era a irmã Fisa. Ela bateu na porta, eu abri e ela disse assim, aqui que mora o missionário que veio do Pará, ninguém aqui mesmo. Eu disse, pô, eu tenho uma bênção para o Senhor. Eu falei, aleluia. Meu irmão, aí ela falou, vem aqui, cara. Duas sacolas, eu lembro até hoje. Duas sacolas deste tamanho, amarela a sacola. E eu peguei as duas, meu irmão, que fui animado. Botei em cima da mesa. Quando eu abri, duas sacolas cheias de miarina. Meu irmão, comi tanto cuscuz que eu sou amarelo até hoje. Sete dias. Cuscuz de manhã, meio dia e a noite. E no lanche, cuscuz. E também, e vão comi tanto cuscuz que meus filhos apaixonaram por cuscuz e eu mais apaixonado ainda. Eu fiz um curso de inglês três meses, eu não aprendi nada. A única coisa que eu aprendi, o professor falou assim, o que você gosta mais? Eu falei, cuscuz. Aí ele, não, cuscuz. Aleluia, a única palavra. Cuscuz. Amém, irmãos? E eu contei essas histórias, o pessoal não quer ser missionário, pastor. Agora que eu não quero, tá? Mas a gente tem experiências com Deus. Pastor Reginaldo, minhas maiores experiências com Deus, era quando eu era missionário. Conversão. Salvação. Teve pessoas que chegam na nossa casa chorando à noite. Eu falei, morreu alguém, moço? Eu falei, não, senhor é um missionário, senhor. Não, porque eu vim aceitar Jesus. Eu falei, tu veio fazer o quê? Aceitar Jesus. Aqui é. Não, quase que eu falo, não, moço, vai embora e volta amanhã. As maiores experiências. Porque no campo nós não estamos só. O céu está conosco. Amém, irmãos? David Livistone diz que Deus tinha um filho e perdeu um missionário. Cadê os pais aqui? Levante a mão. Só os pais. Só os pais. Você tem coragem de dar o seu filho para ser missionário? Seu único filho. Você ter um filho só, entregar pelas nações, foi o que Deus fez. Deus deu o seu único filho. Tá? Vamos lá. Ser missionário está comprometido com o chamado de Deus em sua vida, em seu coração. A obra missionária não pode ser definida pela capacidade humana. Diga comigo, a obra missionária não pode ser definida pela capacidade humana e os resultados realizados por Deus. Diga comigo, é o próprio Deus, o chamado do Senhor, que vem a guiar. Diga, capacitar, identificar o missionário com a sua visão para o reino de Deus. É o próprio Deus. Irmão, quando a gente chegar no céu, a gente vai ver que nada foi a gente. Tudo foi Deus. Tudo foi o Senhor. Cumprindo a sua palavra em nossas vidas. Tá? Meus irmãos, amém. O que é o capítulo do... O que é que eu vi mais? O que é que eu vi mais? Diga, glória a Deus! Compra o meu livro. Lá tem dez... São onze capítulos do meu livro de missões. Tá? Meus irmãos, fique em pé. Eu quero orar com você. Quero agradecer o pastor Ednaldo, o pastor Sérgio, pelo convite. Meus irmãos, eu preciso fazer um convite aqui. Tá? Meus irmãos, existe uma carência no mundo. Cadê as meninas que apresentaram aquele livro? Aquele livro aqui. Cadê? A filha do pastor Ednaldo. Qual é o nome dela? Amanda. 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 Cadê a Amanda? Cadê a Amanda e o seu time? Cadê? Vem cá, todo mundo aqui. Vem cá, todo mundo. Tá? Meus irmãos, elas cantaram o livro bonito. Tá? Que a nação clama. Ou melhor, nações clamam. Nações clamam. Conta que teve um missionário, o pastor Domingos, que chegou numa tribo pra pregar. E o chefe da tribo reuniu os índios e ele deu uma palavra. Ele falou de Jesus. E ele contou a história da cruz de Jesus. Da traição, morte e ressurreição. Quando ele chegou na ressurreição, tinha uma índia, já idosa, que chorava, chorava desesperado. E quando ele estava concluindo, ela saiu, ela levantou em lágrimas. Correu lá onde ele estava. Pegou ele, assim, pela parte da camisa e falou, moço. Desde quando você sabe essa história? Desde quando? Um sinão com um missionário já dos seus 30 anos de idade. E ele disse assim, olha, eu sei essa história desde quando eu era criança. Ela disse, e por que que você nunca veio contar pra gente? Por que que o Senhor nunca veio antes aqui? Nunca veio aqui. Meus irmãos, nós temos a maior mensagem do mundo. Amém, irmãos? Nós temos a maior mensagem do planeta, que é a palavra de Deus. Pega a sua língua aí, pega a sua língua. Levante a sua língua. Diga comigo assim, eu tenho? A maior mensagem do planeta. A palavra de Deus. Este livro pode mudar a história de mansões. A rainha da Inglaterra disse que a Bíblia é a única arma que um soldado inglês deve ter nas mãos ao entrar no campo de batalha. São Jerônimo disse que a Bíblia é como o troveta que faz soar nos ouvidos dos crentes a voz de Deus. A Bíblia pode mudar a história de gerações através de uma simples pregação. Então, você é portador deste livro. Se Deus nos deu este livro, é porque Ele sabe que a gente pode pregar. Deus nos capacitou. Nos capacitou, pastor Joel, para fazer coisas grandes. Tem um rapaz que é soldeiro ainda. Ele deve ter uns 39 anos. Tem mais ou menos 5 anos que ele foi até... Depois de eu pregar, ele falou para o pastor. Eu falo, pastor, eu quero ser... Fala, amor, você está morrendo. Não, eu quero ser missionário. Deus falou. Eu falei, ô, irmão, que bênção. Olha, para que bênção. Aí ele, é, quando eu aposentar. Eu falei, se tu morrer antes. Aí ele, ó, o senhor abomir, eu digo, eu não. A gente não é, pastor, a gente não é, não dá. Cadê as meninas? Vem cá. Cadê, cadê, são quantas? 10, o povo. Todas vocês vão ser julgadas de novo. Glória. Essas daqui serão as primeiras missionárias dessa igreja. Cadê os pais? Levanta a mão os pais aí. Levanta as mãos. Os pais. Amém. Todo mundo aí. Amém. Amém ou não? Amém. Amém. Eu quero orar pelos jovens que querem ser missionário. Os demais. Vem cá. Começar, comecei a ter as adolescentes, livre e espontânea, vontade, claro, não é que eu estou certo. Agora, jovens, como é o seu nome, jovens? Luiz Cedro Verde, Luiz. Quem mais? Pode vir. Quem mais quer ser missionário? Vem que eu vou orar para você. Deus vai estar hoje, a dor de pastor Reginaldo, mudando histórias de jovens. Histórias de jovens. Cedro Verde, mudando a história de jovens. De jovens. Eu tinha 21 anos quando Deus me chamou para ser missionário. Há 21 anos. E eu estudei para isso. Trabalhei para isso. Me dediquei a isso por toda a vida. Ô, Espírito. Toma mais dois aí. Mais dois. Quem mais? Pode vir. Eu quero orar com vocês. Pode vir. Cadê? Cadê? Dê os jovens. Cadê? Cadê quem toca aí? Coloca no fundo musical. Cadê o rapaz do som? No fundo musical, missionário. Vem, mônica. Tem mais alguém? Ah, meu pai. Até o homem do som vai ser missionário. O cara vai te arrumar uma outra agora. Tá? Meus irmãos. Os jovens. Os obreiros. Cadê os obreiros que é ser missionário? Agora é vocês. Pode vir. Pode vir. Não. Sai empurrando, não. Vem devagar. Tá? Vem devagar. Tá? Isso. Pode vir. Tá? Pastor, a gente nem sabe como é importante uma oração dessa. Eu creio. Tá? Eu creio. Por quê? Porque a única coisa. Diga comigo, a única coisa. A única coisa. Levante a mão assim. Faça assim, com a mão aberta. Diga assim, a única coisa. A única coisa. Que faz Deus. Que faz Deus. Agora mova a sua mão assim. Diga assim, a única coisa. A única coisa. Que faz Deus. Faz Deus. Mover as suas mãos. É a oração da igreja. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar para essas crianças. Os obreiros que é a chamada missionária. Tem vocês que têm a chamada missionária? Os obreiros? Tem alguém? E vocês? Tem? Se tem, se ajuda ali. Tá? Tem? Pode ser joelhado. Se não tem, de quem perdoa? Meus irmãos, vamos orar para essa juventude? Vamos orar. Quando eu era jovem, solteiro, de cada dez jovens da cidade que eu morava, de cada dez, nove, tinha desejo missionário. De cada dez, nove, tinha um desejo missionário. Quando a gente falava, daqui o pastor Sérgio prega muito no Pará, ele sabe que isso é verdade. Lá o pessoal cospe fogo. Tem jovem do Pará, se ele cuspir na cabeça de um careca, nasce cabelo. E até não são, nasce cabelo. É, tá? Hoje, Deus está chamando vocês para ser missionário. Eu quero que quando vocês chegarem em casa, na agenda de vocês, vocês anotem essa data. E anote também o texto bíblico que eu li hoje, Mateus 28, do 18 ao 20. E vocês vão colocar aí embaixo assim, esse versículo bíblico mudou a minha vida. Quem entendeu, diga, glória a Deus. Tem mais alguém aí, irmão? Um jovem, uma pessoa mais idosa. Pode vir, rapaz. E tu, moço, de terno, com esse terno bonito aí, rapaz. Vem cá, moço. Qual é o pastor Joel? Vim no bonito desse. Cadê a moça solteira aqui para casar, rapaz? Se ajoelha aqui, meu jovem. Vim no bom para ser missionário, rapaz. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode vir, meu irmão. Tem a ver com vocês? O rapaz lá, a moça aqui. Não? Lá? Tem mais alguém? Pode vir, irmão. Aproveita. Que nós vamos orar agora. Tá? Amém? Vamos orar. Pastor Reginaldo. Pastor Céu. Vem cá, Céu. Pastor Jóia. Pastor Domingos. Pastor, vem cá. Vocês sim. Levanta as mãos para cá. Vamos orar. Vamos orar. Irmãos, eu estava num culto com 1.200 jovens no Toculhão. 1.200 jovens. Congresso de jovens. Era domingo de manhã. Ou melhor, domingo à tarde. Irmão, estava tão quente, mas tão quente, que eu transpirava desesperadamente. E o pastor Gutenberg Nova Alves, quem morou no Pará, conheceu o pastor Gutenberg pela sua pregação. O pastor Gutenberg pregou e ele fez um convite. Ele disse, se tem alguém aqui que quer ser missionário, venha à frente. Irmão, quando ele estava no meio da pregação, eu comecei a chorar. E Maranhense é orgulho de chorar, irmão. E eu estava chorando, chorando, chorando. Quando ele fez o convite, eu saí correndo de lá. E eu saí correndo e me joguei no culto, chorando. E eu lembro que quando eu comecei a chorar, eu botei o rosto no chão. E eu não sei como que eu olhei para trás e não tinha ninguém. Eu era o único jovem. E eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, você é feio demais. Aí, de repente, eu ouvi o pessoal caminhando para o público. Depois da oração do pastor Gutenberg, quase todos os jovens estavam no público. Nós temos esse vídeo hoje. Está lá no YouTube, ou melhor, no canal de um dos nossos jovens. Esse vídeo está lá até hoje. Esses dias atrás, nós estávamos vendo. Todos os jovens que eu conheci, que estavam lá no altar, estão fazendo a obra de Deus hoje. Todos, sem exceção. E ele olhou para mim e falou assim, o lourinho aqui, que não é porque eu não faço cabelo amarelo. O lourinho aqui. Aí eu olhei para ele. Você, fique em pé. O lourinho, Deus está te chamando agora para a obra de Deus. Agora. Irmão, aí eu esqueci o dívida. Eu apaguei. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus está chamando vocês agora para a obra de Deus. Pastor Sérgio, bate uma foto desses jovens. Que daqui a 20 anos, vocês vão ver que vocês todos estarão envolvidos no reino de Deus. E não é porque vocês querem, não. É porque Deus está chamando vocês. Com essa obra, tu também. Então, fica de um e não, moço. Não, vem cá, não estou aqui. Cadê as crianças que querem ser missionários? Crianças, tem? Pode vir, pode vir, vem, do lado da sua irmã aqui. Amém? Levante a mão para cá. Levante a mão para cá. Vamos orar. Aquele do Deus, poderoso Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que tu venhas prender as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Cada um dos jovens e cada um dos jovens que estão aqui. Que o pastor Sérgio. Senhor, é que essa juventude chame a paixão e a paixão. Amém? Ó Deus, é que essa vida se me entregue a Deus. Como missão a Deus. Cabe-me deles. Ó Deus, eles estão aqui na tua presença. Eu te peço que tu coloque vocação no coração deles. Vocações chamadas. Para que eles possam, Senhor, fazer a tua vontade com excelência. Ó Deus, eu estou vendo aqui médium. Médicos, pregando em países, enfermeiras, professores, engenheiros. Missionários, Senhor, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, essas crianças aqui, Senhor, na tua presença. Que tu possa, Senhor, fazer isso na vida delas, Pai. Que tu possa trabalhar o coração delas a partir de agora. Que tu possa, Senhor, mudar a história desses jovens e dessas crianças. Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Querendo, Deus, tu faz uma reunião para impactar a nossa vida. Que tu faz uma reunião como essa, Senhor, para mudar a história. Que tu faz uma reunião como essa, Senhor, para chamar missionários para a tua serrada. Senhor, e assim como aconteceu com Eliseu, Senhor, que haja festa. Festa, Senhor, com essa juventude que está indo para o campo missionário. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Para a glória do teu reino. Está aqui, Senhor. Toma essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Para que eles possam ser missionários. Para que eles possam trabalhar. Fazer a tua vontade. Cumprir o teu índice. Pai amado, eu sei ao Deus que tem muita coisa para se fazer ainda. E eles estão aqui, Senhor. De joelhos dobrados. Dispostos e prontos, Senhor. Para fazer a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e a glória do Deus. Amém? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Quem quiser comprar o nosso livro, estão ali. Se você não tem dinheiro, tem que ter uma olhada. Comprando, eu vou autografar. Eu não tenho cartão, mas eu tenho Pix. Amém? Se o pastor Reginaldo quiser. Se você quiser depositar o dinheiro na minha conta. Eu pego o seu nome. Você passa. Você pega o livro. Passa o nome para o pastor Reginaldo. Aí eu passo a minha conta para o pastor Reginaldo. E ele deposita. O dinheiro para ele. Compre o nosso livro. Escrever um livro não é fácil. Tá? Pastor Zé, tem livro. Tem livro para o livro. Ainda não, né, pastor Zé? Isso. Ele está trabalhando. Está trabalhando. Está trabalhando. Escrever um livro dá muito trabalho. É tempo. O pastor Antônio Gilberto falou que a vida mais solitária é dos mestres. Compre. Eu volto a autografar e Deus vai animar. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor Domingos. Para vocês. Obrigado. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus por isso? Olha para cá, irmãos, para a gente terminarmos. É, dentro daquilo que o pastor Valdes estava falando. O pastor Valdes, eu gosto muito de falar disso. Eu acredito que o pastor Edinaldo já deve ter visto eu falar isso umas três vezes já. As três vezes. Eu não converti. Eu entreguei a convida para Jesus. Eu sou filho desta convenção, pastor Valdes. Eu sou filho do século, pastor João Lucena, recém-chegado lá no Paraíso, né? Recém-chegado lá. Eu encabou o Jair, que era alugado, nossa igreja sede. É, quando ele levou o pastor Jair de Saldanha, o saudoso Jair de Saldanha, o pastor Jair de Saldanha. É um simuloso de missões. Eu não converti. Eu sou o Jair de Menal, que me conheço na São Andréia. É, pastor Jair de Saldanha. Eu sou o Jair de Saldanha, que levou para o Valparaíso para fazer uma obra da minha vida. Envolvido com tudo aquilo que empresta, cantor de réia, perigo, um bocado de coisas aí. Eu me lembro que fiquei com a camisa laranjada, porque as outras coisas eu já dei tudo fora. Tudo da ciclone, adidas, turma, enfim. E aí eu fiquei com um tênis só, a naif, que era a roupa que eu ia dar, uma calça jeans. E eu me recordo que nesse ciclone de missões eu estava no último banco, sentado, ouvindo o nome do pastor Jair de Saldanha, juntamente com um dos seus filhos. Esqueci o nome agora do filho dele, que morava em Brasília. E ele colocou a mão em meus ombros. E eu não entendia nada disso, porque ainda não era pregador. Eu não prometia colocar a mão no ombro. Eu gosto muito de falar disso. E eu disse assim para mim, isso é mais grande que eu era pregador hoje. Eu ainda não me considero como um pregador. Eu estou orando para fazer um pregador. Eu estou estudando um pouco. Mas já conheço um pouquinho o estado do Pará, o estado do Maranhão, onde fui. Como? Eu era jovem lá no estado do Maranhão, eu fui para o estado do Pará, que eu ia trazer aqui com o pastor Bótus, que já falou. É um negócio se diferenciar. Quando eu fui na igreja, eu também me empolgou a entrada dela. É um negócio diferenciado. E Deus assim tem cumprido as suas promessas na minha vida. Tem sido, tem levado alguns embates, algumas lutas, algumas guerras. Porque para fazer a obra do Senhor, para estar diante da obra do Senhor, não é fácil. O diabo se levanta de tudo, de qualquer maneira, para fazer você parar, para você desistir. Mas Deus conta contigo para ganhar a força. Aleluia. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, evangelismo em massa é ótimo demais, irmãos. Prega nas grandes cruzadas. Estar envolvido com evangelismo é muito bom. Você tem uma equipe de evangelismo é ótimo demais, irmãos. Está aqui o Francisco da Chá, que nós pegamos dois carros, está por pior e está fazendo trabalho de evangelismo. Nós não tínhamos lugar para pregar lá, irmãos. E a gente tentando tomar um refrigerante em bar. Não tinha lugar para pregar. Não foi isso, Thiago. E eu falei, e aonde nós vamos reunir esse povo para ouvir a palavra? E quando eu entro dentro daquele bar para tomar um refrigerante, irmãos, eu olhei para o senhor, vendo o lado do bar, um salão de festa. Perguntei para ele se teria festa aquele final de semana no bar. Ele disse que não teria. E eu fiz a proposta para ele. Não foi, Thiago. Disse, o senhor pode ceder esse estabelecimento para que a gente possa realizar um culto aqui hoje. Ele disse para mim, eu cedo. Foi isso, Thiago. Arrumamos tudo, fizemos o cenário. Tinha um lugar onde a banda de forró tocava. A banda de forró daquele dia não foi, irmão. Fizemos um público pregando o evangelho que Jesus fez uma grande obra naquele lugar. Ah, como eu amo esse trabalho. Mas um dos evangelismos mais eficazes que eu adoro e que eu penso que é, é o chamado evangelismo pessoal. Não precisa sair daqui para ir para o interior da China. Não precisa sair daqui para ir para a África, como eu quero fazer. É um amigo na escola. É um amigo no trabalho. É um vizinho teu. Ah, como esse evangelismo é eficiente. E Deus está nos chamando para tal coisa. Amém. Que Deus abençoe a todos, viu? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Márcio. Muito obrigado por esta palestra. Estou muito feliz por ela. Listo. Vamos fazer outro. O senhor vai voltar. Obrigado, tá bom? Estava aqui em mãos com o livro do pastor Valso. A proposta é essa. Cadê os envelopes? Pastor Gilinaldo. Quem é que está com os envelopes na mão? O missionário Álvaro. O missionário Álvaro está ali com as mãos. Tá bom? Ela vai passar distribuindo aí, tá bom? Vai ser a oferta maior. Vai ser a oferta maior. Daqueles livros que o pastor Valso, ele colocou aqui. Eu tenho alguns. Heróis da fé. É um livro que eu tenho ele no mapa do meu Deus. Ele já lhe postulado por amor é triste, o pastor sabe. E alguns livros muito bons. Então, esse livro do pastor Valso é um livro extraordinário, maravilhoso para essa grande proposta que nós aqui estamos. Tá bom? Oferta maior. Tá bom? Nós vamos... Vai estar entregando o envelope e nós vamos estar também fazendo a oferta, tá? Não, não vou, não quero participar da oferta maior, não quero pegar o envelope. Ok. Cadê? Vamos prender para pegar a salva aí para que a gente possa estar tirando a oferta já. Também para custear as despesas nesse evento, viu? Bom, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua oferta, tá bom? Eu quero orar pela sua oferta. Existe algumas vias para fazer evangelismo, para fazer missões, não é isso? Quem aqui sabe de algumas vias para fazer evangelismo é orando, rindo e contribuindo. Já que você não pode ir, você ora, você não pode orar, você contribua. Então, você vai estar fazendo missão do mesmo jeito, tá certo? Vamos estar tirando a oferta, pede o envelope aí, viu? Eu quero acreditar que você vai te dar um número para deixar, para a gente fazer essa oferta amanhã, tá certo? Vamos, quem é que canta aqui? A gente já está colhendo essa oferta, tem alguém para cantar? Ou eu vou cantar? Cadê ela pela fora? Irmã Maia? Cadê ela? Cadê a irmã Maia? Vem cá, filha, que não dá para a gente colher as ofertas. Tem um violão aqui, filhão? Manuel Neto, cadê Manuel Neto? Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, irmão Manuel Neto, ajuda aqui, meu filho. Eu ajude ela aí, vai estar cantando aí, nós vamos estar colhendo as ofertas. Enquanto ela canta, tá bom? Nós vamos estar colhendo as ofertas, tá bom? O irmão Chaguinha já está passando com a salva aí. O irmão Chaguinha já está passando o professor atalho, ela vai seol, ela vai seol, ela vai seol, ela vai seol, ela vai sair, ela vai seol, ela vai seol, ela vai seol, ela vai seol. Faz o Senhor a igreja Amém Só um minutinho No início é a palavra Encontramos a ti, Senhor No mistério de tua glória Que só em ti se revelou Acolindo esse nome é Acolindo esse nome é O nome de Jesus, meu Deus Acolindo esse nome é Maior que tudo ele é Acolindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscá-lo Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Só como maravilhoso é Só como maravilhoso é O nome de Jesus O nome de Jesus Amor 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 Hoje pra sempre reinará Pois Deus é o reino Tudo é a cor Que acima de todos O amor está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Para que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Boa hora, meus amigos Quero fazer minhas considerações Os finais aqui no ponto Agradecer a Deus por a noite Todos vocês Pela vida de todos os estudantes Todos os indigentes De congregação Todos os indigentes Que tem somado com a gente É louvada por os jovens Por ter feito essa apresentação Essa apresentação Por as pessoas As irmãs que vêm aqui Adoraram a Deus Obrigado para o seu bem Obrigado para o seu bem O que é o divino É louvada por estar com a gente Muito obrigado Agora o presbítero Adoraram a Deus Por acabar essa ação Por uma hora Obrigado para o seu bem Obrigado para o seu bem Obrigado para o seu bem Obrigado para todos vocês De uma forma grande Bom? Vamos aí Queridos irmãos Abençoe a todos Deus abençoe nossos predatores A missão da Argueca Evangelista Arcos Piero E o pastor Valdes Foi um dia memorável Aprendemos muito Durante todo esse dia Que Deus venha continuar Usando o pastor Valdes Ao longo dos anos Com essa temática De missões E Deus continue realmente Aquecendo nossas orações Para essa missão Tão sublime da igreja Deus abençoe todos os companheiros Que vieram Tá bom? Aqueles que Indiretamente Ou diretamente Colaboraram Para que essa Obra pudesse acontecer Queridos irmãos Sobre a nossa oferta maior Uma doação do pastor Valdes Para o evento Tá bom? Além dele vir Para cooperar Ele ainda está doando Esse livro Que será assinado Por ele próprio Um autógrafo E os irmãos Viram aqui Como vai ser importante Esse livro para você Além de você ter Um aprendizado De excelência Você terá Uma fotografia dele Para você estar lá Compartilhando Com seus amigos Terá ainda Um autógrafo Que vai valer Dez mil dólares É isso? Daqui cem anos Eu não sei qual Dos irmãos Vai ainda Com ele estar Mais cem anos Mas se nós Chegarmos lá É isso? Deus abençoe a todos Então Abençoe o pastor Valdes Que está aqui Ofertando esse livro Eu quero convidar Uma das crianças Nossa aqui Para pegar o número Me parece que foi um empate Segundo as informações Mas nós vamos revelar aqui Os dois números Que empatou Tá bom? É o Caleb Pega um E o Daniel Pega outro Vem cá Daniel Pegar os números Vem aqui Caleb pega um E o Daniel Pega outro Oi Hã? Como assim? Vai soltear Ah, vai soltear um? Então eu jogo Para cima E alguém empate Então Já volto aqui Dois Aqui Aí tem que apertar Para uma pessoa Tem que soltear Para não sair Tá bom Tira o Paruípa 102 agora Paruípa Vai Daniel Põe dois ou três ou cinco Você põe um número Paca o Ipa Vai Daniel Põe um número Eu paro Daniel ganhou Daniel Vou jogar para cima E você pega um Tá bom? É com o desse aí Só um? É o meu Agora vamos olhar Daniel Fale um problema Autorizado Vinte e dois Número vinte e dois Vamos repetir Vinte e dois Vinte e dois Quem foi Saiu com o número Vinte e dois Paulício Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Pastor Valtos Passa a entrega E o autógrafo Paulício de Alencaro De Alencaro Meus irmãos Muito obrigado Os irmãos e amigos Que fizeram as inscrições Foram treze pessoas Eu já comecei com o Pastor Valtos Nós vamos providenciar O seu certificado Tá bom? Oito horas de curso É a grade desse curso Que nós tivemos hoje Os três irmãos Que fizeram as inscrições Nós iremos Tá bom? Estar imprimindo O seu certificado Alguns companheiros Aqui da sede Que estiveram trabalhando Também durante o evento Mesmo que não fez a inscrição Mas estiveram trabalhando No evento Como nós pedimos Também irá receber O seu certificado Tá bom? Então foram treze inscritos Mais algumas pessoas Que trabalharam Na ornamentação E durante o evento Deus abençoe a todos Vamos colocar em pé Agradecer a Deus Os nossos amigos Jovens Que estavam visitando Deus abençoe vocês Tá bom? Deus abençoe a moça Também Uma jovem Que veio Todos vocês São muito bem-vindos Entre nós Pastor Getú Deus te abençoe Tá bom? Amanhã queridos irmãos Nós temos o batismo Para realizar À dez horas da manhã Congregação Betel Tá bom? Os irmãos que quiserem Participar conosco Será na residencia Do irmão Francisco Daixadas Dez horas da manhã Estaremos lá Realizando o batismo Os irmãos que quiserem Estar conosco São muito bem-vindos Já tirou uma foto oficial? Vai lá tirar a foto Pega a oportunidade Levante a mão Que o amor de Deus o Pai A paz de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja por todo O povo de Deus E todos juntos Digamos amém Amém Deus te abençoe Passe lá Na entrada do tempo Compre o livro Você que não tem dinheiro Hoje faça um pix também E compre o material Do pastor Bicos também Tem uma postilha boa Não é o senhor também Vamos imprimir lá Obrigado 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 Obrigado. 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 Obrigado.